Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo de raspadinhas. Hoje estou trazendo aqui essas três modelos de raspadinhas, duas pé-de-meia de 3€, duas grande sorte e duas dessa joker. Vamos ver o que a sorte nos reserva para hoje, são seis raspadinhas, vamos ver se a gente tem algum prêmio desses aqui. Vamos começar por essas do joker, deixa eu aumentar aqui para a gente ver melhor. Nessas do joker a gente tem dois jeitos de ganhar, a gente pode raspar ali o bônus e encontrar a ferradura e ganhar de imediato 50€. Ou então, aqui na área do jogo 1 ao jogo 8, a gente raspar e encontrar o joker, ou então encontrar dois saquinhos no mesmo jogo. E ganhar correspondia o valor duas vezes, ok? Então, bora lá ver aqui se a gente encontra uma ferradura, não, é a prenda. Depois vamos ver aqui se a gente encontra um joker ou dois saquinhos. Por enquanto não, um saquinho, relógio e cofre, barra de ouro e coringa. Ó, já temos aqui o joker, temos um prêmio nessa raspadinha, depois temos a mala e a barra de ouro, o cofre e o saco, o banco e o sol. Opa, temos outro joker aqui, então temos dois prêmios nessa raspadinha, já está bom a raspadinha, provavelmente já vai pagar ela mesmo. Vamos ver se a gente vê alguma letra aqui, não encontrar a letra, a gente já vai... Ó, letra capa, não sei quais são os prêmios dessa letra, mas vamos lá ver que prêmio a gente tem aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho pra gente ver melhor, ó. No jogo 4 e no jogo 8, então vamos ver o valor que a gente tem nessa. Temos 2 euros e mais 2 euros. Então tivemos 4 euros nessa raspadinha, foi a primeira raspadinha. Vamos pra segunda, que também é do joker. Vamos ver se a gente encontra aqui uma ferradura. Não encontramos, encontramos o coração. O coração não nos dá nada, vamos ver se a gente encontra aqui um outro joker. Relógio e tesouro, depois temos tesouro e pote de ouro. Relógio e sol, carteira e mala, embaixo livro e moedas, saco e o sol, a mala e o cofre e por último o saco e a casa. Ou seja, raspadinha sem prêmio. É a nossa segunda raspadinha daquela. Vamos agora pra raspadinha da grande sorte. A gente tem que raspar ali o número da sorte, depois os nossos nomes tem que responder. Bora lá? Por enquanto a do joker se pagou, uma pagou as duas. O número da sorte da grande sorte é 28. Os nossos nomes são 12, 17, 28. Temos um prêmiozinho. 23. Embaixo, 14 e 21. Depois, 22 e 28 novamente. Provavelmente, essa também vai se pagar. Temos dois números, 28. Temos aqui, aqui e aqui. E provavelmente ela vai se pagar também. Será que serão 2 euros também? Não encontrei uma letra ainda. Letra X. Letra X na raspadinha. Será que temos? Já sei aqui, já vi ali. Então, letra X, 2 e 2. Então, na raspadinha, grande sorte. A letra X corresponde a 4 euros. Podia ser mais, né? Podia ser mais. Essas letras traem a gente. Vamos embora lá. Então, essa também tem dois prêmios. Já se pagou. Provavelmente a próxima não terá prêmio. Mas vamos lá. A gente sempre espera que tenha. Número da sorte. O 12. E os nossos nomes são 29 e 13. 25 e 27. Embaixo, 22 e 11. 30 e 28. Esse que era 28, bom para dar. Letra B, 28. Ela era 20 euros. Opa, era bom. Portanto, não teve prêmio. Será que agora nasce pé de meia? Nós vamos ter um prêmio para pagar as duas também? E vamos recuperar o dinheiro todo? Bora lá ver? Todo mundo sabe como funciona? Nos símbolos do jogo, a gente tem que achar correspondência com eles. Ou encontrar aqueles três famosos saquinhos de dinheiro que para nós ainda nunca saíram. Aliás, já me saiu três saquinhos de dinheiro, só que com as quantias diferentes. Então não dá prêmio. Tem que ser as quantias iguais. Já me saiu uma raspadinha três saquinhos de dinheiro. Vamos lá ver aqui. Símbolos do jogo, bola de cristal, diamante e duende. E os nossos símbolos são um saquinho de dinheiro de mil euros por mês. Outro saquinho de dinheiro com mil euros por mês. Será que vai ser nesse, pessoal? Dois saquinhos? Hum. Olha aqui. Dois saquinhos de dinheiro. Será que vamos ter prêmio? Epa, hein? Olha, só falta um. Só falta um. Bora lá. Depois nós temos... A estrela com três. As notas com seis. O osso com quinze. O trevo com cento e oitenta. As notas com trinta. O cofre com quinze. Acho que foi só para assustar a gente. O tesouro com doze. E por último, o outro tesouro com doze também. Dois tesouros com doze. Foi só para assustar a gente. Não tivemos prêmio. Raspadinha sem prêmio. Vamos embora para a segunda. Será que é a segunda que vai apagar o vídeo? Vamos ver. Símbolos do jogo. O tesouro e diamante. Tivemos na outra lá. Tesouro. E os nossos símbolos são... O doente com cento e oitenta. As moedas com doze. O pote de ouro com seis. A estrela com quinze. A estrela com quinze. Ferradura com seis. E o osso com cinquenta. Do outro lado, moedas com três. Um saquinho de dinheiro com mil. O trevo com cinquenta. E por último, as notas com quinze. Ou seja, raspadinha sem prêmio. Portanto, duas raspadinhas pé de meia. Duas raspadinhas sem prêmio algum. Duas raspadinhas grande sorte. Duas raspadinhas. Uma premiada que pagou as duas. Duas raspadinhas do Joker. E duas premiadas que também pagou as duas. Então é isso, pessoal. Como eu digo para vocês. Pequenos prêmios, grandes emoções. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê o seu joinha. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Obrigado a todos. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser.